E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Sidney, dono do canal Sid Tutoriais, sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os 36 inscritos que estão inscritos no meu canal, é uma enorme satisfação, muito obrigado mesmo. E se você não estiver inscrito, por favor, se inscreva, viu? Tem muita coisa interessante que eu vi por aí. Bom, na videoaula de hoje eu vou te dar uma dica do seu Windows. Lembrando, eu não sei dizer se no XP, no Vista, essa dica funciona. Eu não me responsabilizo. Bom, na dica de hoje eu vou mostrar para vocês uma ideia de como criar lista de atalhos no Windows. como você pode ver aqui. Bom, a ideia é o seguinte. Geralmente, esses atalhos rápidos que ficam aqui embaixo, que eu clico, na barra de tarefa, ele ajuda, claro que ajuda. Mas tem um momento em que ele fica muito cheio. Eu tive esse problema semana passada, como pode ver nos vídeos anteriores. Eu tinha muito íncone aqui embaixo e eu, às vezes, ficava sem espaço para se movimentar. É legal tudo e tal, fica bonito. Mas eu achei uma ferramenta bem interessante que tem para adicionar um atalho aqui embaixo. Qualquer atalho. E é isso que eu vou explicar para vocês. Bom, a primeira ideia, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma pasta no seu documento com qualquer nome, qualquer pasta que seja. Ou, no caso desse jeito, você pode mover a pasta que você queira, qualquer pasta que você queira também. Eu vou fazer um exemplo aqui de mover o meu download, pasta download, para aqui para baixo. O procedimento é bem simples. Você vai abrir a tua pasta que você deseja, ou então criar uma pasta de atalhos. E, depois que você criar e mover todas as coisas que você queira, deixar nessa pasta, determinada pasta, você vai, é... Você pode, para deixar ali um minutinho, você pode renomear os atalhos, né? Com a ver, você vai mover os outros atalhos. Então, você pode renomear os atalhos, vai ficar bonito, vai ficar igual, quase igual ao original. Depois, se fizer tudo isso, se tiver tudo certo, você vem aqui na barra de URL do... No Windows, dá um clique e copia o caminho. No meu caso, que o rapaz download está dentro do meu HD externo. Então, no caso, G, Sidney, download. Que é onde eu salvo todo o caminho. Do início ao fim. Como no meu caso, passar o no HD externo, eu tenho que estar ciente de que eu não posso remover o HD externo. Se eu remover o HD externo, eu vou ter problemas para poder usar o aplicativo. O atalho, no caso. Então, no caso, você vai queira fazer isso também, seja ciente disso. Talvez no caso do... Num vídeo anterior aí, de como... É... Mudar o caminho, padrão das pastas do Windows. Vocês podem ver o vídeo aqui em cima. Certo? Bom... É... Feito... Se... Selecionando o caminho, você copia. Dá um CTRL C. E aí você pode ir adicionar. Mas antes de você adicionar, você precisa desbloquear a barra de tarefas. No caso de vocês, vai estar assim. Bloqueado. Como que você faz isso? Você vem na barra de tarefas, com o botão direito. E... Onde tem dizendo... Bloqueou a barra de tarefas, você... Clica de novo, para desmarcar essa flechinha. Bom... Está desbloqueado. Depois que desbloqueia, você vai com o botão direito novamente. E vai até a barra de ferramentas. Desbloque para o lado. Nova ferramenta. Vai abrir essa caixa aqui. Aonde diz pasta. Você vai colar o seu caminho. CTRL V. E... Clica em selecionar pasta. Pronto. Como pode ver aqui, a pasta download já está aqui no... No... No atalho. Abaixo ao lado do PT. Pode ficar ao lado antes. Quer dizer... Para que não seja o botão direito. O que você sabe é português. Só para não... Confundir as palavras. Beleza? Quando você clica nessa flechinha para cima... Ela vai abrir todos os seus arquivos. Inclusive... As partes que tem dentro da pasta download também abrem. Como pode ver aqui ó. Certo? Todos os meus arquivos estão disponíveis aqui. Clicou. Abriu. E... Qualquer pasta você pode fazer isso. Certo? Não tem discriminação. Qualquer arquivo. Pode ser arquivo sinal. Pode ser arquivo... É... Atalho do arquivo. O que for. O importante é que... Funciona. É um atalho interessante. E que economiza espaço no seu... No seu barra de tarefas. Bom. A dica é essa pessoal. Eu não sei quanto tempo vai dar aí de... De vídeo aí. Mas... Espero que todos gostem. Se de... Se gostou da... Da dica. Por favor. É... Favoritem. Dê um... Gostei aí. E se... Sentiu a... Certeza. Por favor. Compartilhe meus vídeos. E não deixe de se inscrever no... No canal do meu... Patrocinador BitCFM. Beleza? Então... Fiquem todos com Deus. E até a próxima.